Agora sim, nós vamos diretamente para São Luís, no Maranhão, terra boa. Delegação azulina já está concentrada para o jogo de amanhã contra o Sampaio Corrêa. Saulo Zari, vamos bater um papo agora com o lateral azulino Raimar. Cadê ele aqui? Raimar, seja bem-vindo aqui ao Esporte Cultura. Uma boa tarde para você. Vista está boa aí? Dá para ver a praia, o ventinho? Como é que está? É muito boa tarde, Tainá. Boa tarde, Saulo. É um prazer estar falando com vocês aí. Aqui a vista, a gente está no hotel, é um hotel fechado, então não tem a vista da praia, não. Poxa, poderia ter. Terra boa é São Luís do Maranhão. Agora, Raimar, eu já começo perguntando da expectativa para esse jogo contra o Sampaio amanhã. Vocês vão jogar fora de casa. A gente sabe que o Sampaio é uma equipe que costuma impor, né? Se impor dentro de casa, fazer valer o mando de campo e pode dar um certo trabalho para vocês. Como é que vocês estão se preparando para essa partida de amanhã? A gente está muito focado nesse jogo. A gente vem de resultados positivos nas últimas partidas. E a nossa expectativa é de fazer uma grande partida e sair daqui com os três pontos, né? Que vai ser muito bom para a sequência do campeonato para a gente. Quais são os perigos? Boa tarde, Raimar. Seja bem-vindo ao Esporte Cultura. Quais são os principais perigos de se enfrentar a uma equipe que não vence a cinco jogos? Vocês já venceram o Náutico que vem no momento conturbado aí na competição. E esse Sampaio, ele é perigoso? Vocês acreditam num adversário ali tímido, sem muita confiança? Vocês terão mais a bola? Como é que vai ser esse choque contra uma equipe em busca de reabilitação dentro da casa do adversário? Série B não tem jogo fácil, né? O time pode estar vindo de uma sequência mal, mas sempre vai ser um jogo bem disputado. Então, eu tenho que conhecer uma partida bem complicada para a gente, mas tenho certeza que se a gente entrar focado, e entrar fazendo o que a gente vem fazendo nos últimos jogos, tenho certeza que vamos sair com resultado positivo daqui. Agora, Raimar, me conta um pouquinho, conta para o torcedor azulino que está em casa. Inclusive, já estamos aguardando sua participação, viu? Manda aqui no nosso WhatsApp, no 984-842738, ou pelo Twitter, no arroba Portal Cultura, usando a hashtag Esporte Cultura. Raimar, cerca de um mês aqui em Belém, você que acabou estreando na equipe titular. Podemos dizer assim que no susto, né? Você estava há menos de uma semana aqui em Belém, já precisou ser chamado, ser utilizado. E vem vivendo um bom momento vestindo a camisa do Clube do Remo. Conta um pouquinho da tua experiência, da tua história, desde que você chegou aqui no Clube do Remo, com tudo isso que você já passou num curto espaço de tempo. Eu fiquei muito feliz, né? Quando soube a notícia que ia jogar para vir para cá para o Remo. É um clube de muita tradição, né? No Norte, e eu que sou do Norte também, já conheci um pouco. Sou de Manaus, já conheci um pouco do clube. Fiquei muito contente, foi bem no susto mesmo. Cheguei uma semana, infelizmente o Igor se machucou. É um atleta de muita qualidade, né? E graças a Deus, pude entrar nos jogos, fazer bem o que ele vinha fazendo. E fico muito feliz pelo meu trabalho individual, principalmente pelo coletivo, de todo mundo estar indo bem, de a gente poder estar conseguindo os resultados positivos. O jogador quando chega, normalmente, ele diz, olha, já cheguei, estou preparado, quero jogar. No teu caso, não deu tempo nem de pensar, né? Tu esperava tudo isso? Como foi que tu recebeu essa notícia que já chegava para estrear como titular? Ah, eu nem esperava, né? Foi algo, assim, muito rápido. O treinador, o professor Felipe, chegou para mim e disse que ia ser titular. Fiquei meio assustado, assim, ainda mais por ser minha estreia. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Primeiro jogo, primeira vitória, outra vitória. E foi maravilhoso por tudo, né? Pela minha estreia. E fiquei muito feliz por isso. Que bacana. Agora, ó, você vai acompanhar a pergunta que chegou para a gente do torcedor Peter Miller. Ele que é torcedor azulino e ele está lá em São Paulo. Ele mandou um vídeo aqui para a gente. Presta bem atenção na pergunta do Peter Miller. Primeiro, quero dar os parabéns porque é um lateral que me surpreendeu. Um lateral daquele craque mesmo. Quem é craque não perde tempo, não fica, ai, vou me adaptar. Já chega arrebentando a boca do balão. Parabéns, Raimar. Realmente, aquele lateral que dá gosto de ver jogar. Quando você veio para o Clube do Remo, quando você soube que vinha jogar em Belém do Pará, qual era a sua imagem de Belém do Pará? Qual era a sua imagem? Qual era a sua expectativa sobre o Clube do Remo? E agora, conhecendo a torcida do Remo, conhecendo o Clube do Remo, jogando por essas cores, conhecendo um pouco da cultura de Belém, o que é que tu acha hoje sobre tudo isso. Grande abraço para você e você vai fazer o gol da vitória contra o Sampaio Corrêa amanhã. E assim que você fizer o gol, me manda a camisa, beleza? Grande abraço. Responsabilidade, Raimar. Fico muito feliz com esse carinho da torcida, né? Desde quando eu cheguei aqui, a torcida me acolheu muito bem, com muitas mensagens, muito apoio. E se Deus quiser, amanhã vamos sair daqui com a vitória. Se for com o gol meu, fico mais feliz ainda. E a cidade eu já conhecia um pouco, assim, de pesquisar. Tenho alguns parentes que já moraram aqui. Então, foi algo bem tranquilo para mim sobre a cidade, né? O que mais peguei, tive um pouco de dificuldade foi a questão do clima, né? Porque eu estava vindo de Curitiba e Curitiba, nesse tempo, está muito frio lá, está o inverno. E aí, chegando aqui, né? Um calor, muito calor. Então, acho que isso foi o que mais me atrapalhou, assim, nesse começo aqui na cidade. Fiquei até um pouquinho doente, mas agora já estou melhor, já. Estou me adaptando bem. E a cidade é muito linda, né? Gostei demais. E até o final do ano, tenho certeza que vai ser melhor ainda. Poder dar alegria para o torcedor do Azulino. Vou ficar mais feliz com isso. Muita vitamina C para o tetor solar, né, Raimar? Para aguentar esse sol aqui de Belém, que não é fácil. Nós temos pergunta no Twitter. Olha só, o Remista Eternamente, ele quer saber como é que está sendo esse desafio para você de estrear numa equipe profissional, de estrear no profissional, na verdade, né? Jogando uma série B por um gigante, como o Clube do Remo. E ele quer saber se você sentiu muito a pressão na presença de 30% da capacidade do estádio. Pois ele diz que o normal, né, é sempre lotação total da torcida azulina. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, desse reencontro de vocês com o torcedor azulino ali nas arquibancadas, ainda seguindo alguns protocolos, né? Ainda não é como nós gostamos de fazer aqui, que é aglomerar ali com a torcida e tudo mais. Mas como é que foi essa experiência para você? Todos os atletas, né? A gente ficou muito emocionado com a volta do público. Algo que não tinha mais de um ano, né? E foi muito marcante para a gente, agora, depois da torcida, como que foi o jogo. E a gente ficou muito feliz pelo resultado. Gol. Foi do jeito que o Remo gosta, eu acho. Sofrido. Mas graças a Deus, a gente conseguiu sair com o resultado positivo, para dar alegria para a torcida. E foi um momento marcante. Principalmente para mim, primeiro jogo com a torcida. Primeiro jogo, nos primeiros jogos como profissional. Então, vai ser um dia que eu vou levar para sempre, assim, na minha vida. Fiquei muito feliz nesse dia. Agora, Raimar, você tem menos de 20 anos de idade, né? Já mostra aí uma maturidade para falar. Uma maturidade dentro de campo também, principalmente no momento ofensivo. Saiu de Manaus muito cedo, jogou no Paraná, jovem, Atlético Paranaense, e agora está no Remo. Depois de todo esse preâmbulo aqui que eu fiz, direto e reto eu te pergunto. Você já se considera titular do Leão Azul Paranense? Já está fisicamente e psicologicamente preparado para assumir essa responsabilidade? Vou trabalhar bastante para isso, né? Tanto psicologicamente como fisicamente. No Remo tem muitos jogadores de muita qualidade. E tenho certeza que todos estão aqui para ajudar o clube. E eu estou aqui para isso também. Se precisar contar comigo em todos os jogos, eu vou estar disposto. E vou dar sempre o meu melhor para o grupo. Para o meu desempenho individual também. Então, vou sempre estar disposto em qualquer situação para ajudar o clube. Agora, Raimar, como o Saulo disse, você tem toda essa maturidade, né? Apesar da idade, para falar, para dar entrevista, para se posicionar. E também tem estilo, né? Esse cabelo aí, esse lourinho aí. Me explica um pouquinho. Porque tu já viu o nosso Saulo Zayde, nosso colega aqui. Não sei se tu já viu, mas ele não tem tantos atributos na cabeça, né? Tantos cabelos, assim. Mas, teu estilo aí, tu segues alguém ou é teu próprio mesmo? Não, não. É mais... Mas nem é minha mesmo. Quando eu estava no Atlético, eu conversei com meus pais, assim, com a minha família. Aí, a gente... Quando a gente soube que ia sair de lá, a gente quis dar uma inovada. Principalmente eu, aí eu inventei esse cabelo aí. Agora, Raimar, uma outra dúvida, né? Curiosidade também que nós temos é com relação à sua convivência dentro do Clube do Remo. Tendo ali no elenco grandes jogadores. Jogadores com muito mais experiência ali com você. A gente tem ali o goleiro Vinícius. Tem o Marlon. A Intensiva são jogadores que já têm uma certa idade, né? Que são os tiosões, podemos dizer assim, do elenco. Como é a sua relação, né? Como é a relação de vocês, dos atletas mais novos, com esses jogadores que têm aí uma experiência maior? Ah, eles são fundamentais, né? Para o nosso desempenho no clube. Eles passam muita confiança para a gente. Igual você falou, né? Sou atleta de muita experiência. Isso é fundamental para a gente que está jogando, né? O profissional está subindo agora, de pouca idade. Isso é fundamental. E os caras são sensacionais. Muita resenha. Então, eles fazem isso para deixar a gente à vontade e conseguem, sabe? Por isso que a gente consegue desempenhar o nosso trabalho dentro de campo. E principalmente, passa por esse extra campo. Raimar, agora só para fechar de minha parte, você joga ali no corredor esquerdo com o Marlon, hoje zagueiro. Ele lateral esquerdo até um dia desse. Lucas Siqueira também, outra cobra criada do elenco. Um volante que faz várias funções. E o próprio Vitor Andrade, que é um destro e joga da esquerda em diagonal, né? Buscando o centro, abrindo o corredor para você. O que você está encorpando no desempenho desses caras e de que forma você está aprendendo com esses três canhotos ali perto? Ah, eu procuro aprender muito com eles, né? O Marlon sempre, em todos os jogos ali, eu procuro pegar várias instruções com ele, né? Ele que já é da minha posição. Sabe muito bem como atuar ali no lateral esquerdo. E são jogadores fantásticos, né? Vitor Andrade, Lucas Siqueira. Jogadores que fazem diferença na sua posição. Eu fico muito feliz de estar jogando do lado deles. Tenho certeza que vai agregar muito para a minha carreira. Estar jogando com jogadores fantásticos. Fico muito feliz. Tá certo. Raimar, muito obrigada pela sua participação. Agradeço aí a Samara Miranda e toda a assessoria do Remo, que facilitou aqui a sua participação no Esporte Cultura. Seja muito bem-vindo. Boa sorte daqui para frente vestindo a camisa do Leão. Muito obrigado. Tenho uma boa tarde. Vai concentrar para o jogo de amanhã. Está aí o Raimar, lateral azulindo, diretamente de São Luís.